Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vambora falar de BBB21. Vambora falar aqui de Arthur e Juliette. É, parece que o clima na casa tá muito divertido hoje, hein? Juliette beija o pescoço de Arthur e ele reage. Faz isso não que eu arrepio. No jardim do BBB21, os brothers conversam quando Arthur lembra uma fala de Juliette numa festa, que o magoou. Ela disse que se a gente não se matasse aqui dentro, a gente podia ser amigo. Juliette então se levanta para se desculpar. Vai até ele, dá um abraço e um beijo no pescoço. Ele dispara. Faz isso não que eu arrepio. Juliette responde ao Arthur. Eu desisto de tu. Vou ser tua amiga, tu reclama. Você sou inimiga, você reclama também. Desisto. Rindo, Arthur conta o que aconteceu para Camila de Lucas e brinca. Falei para ter cuidado. Eu tenho culpa? E aí, pessoal, o que vocês acham dessa aproximação de Juliette e Arthur? Parece que eles estão se dando bem, né? Ou é uma relação de... Poderia até dizer de amor e ódio, será? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. E quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.